A nossa dela, ela te deu o que de presente? Te deu o bom? Te deu, deu, deu presente pro menino ou pra Cybele? Pro histórico. Olha, tá cobrando o cara e o chão, velho. Viu? Gente, mas é isso. Quero trazer ela que eu adoro de paixão. Minha filha. Com vocês, a maravilhosa Ice Spears. Minha filha. 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 Amém. 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 Quem gostou faz barulha. A Aixas Dance veio aqui, filha da Cypher, né. Vindo, se destacando, arrasando dando show de presente com a mãe Avalou, viu? Arrasou. Né, Sibeli? Falou alguma coisa das... Ó, eu quero sempre te agradecer pelo carinho. Uma pessoa muito maravilhosa que eu posso contar sempre. Obrigado. É isso. Vai chorar? Não chora! A Sibeli, eu quero agradecer a Sibeli. Sim, ela é a Sibeli. A pessoa que me ajuda muito. Agradecer a Sibeli. Mandar um beijo para o meu gênio. Agradecer a casa pela oportunidade, é isso. Arrasou! Arrasou! Ela vai lá tomar água. Deus te...